Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Meu nome é Elva Guilherme Serbato, sou escritora e poetisa e este é meu canal que aborda temas como poesia, arte e natureza. Se você curte esses temas, dá uma passadinha lá na página inicial do canal, escolhe um ou mais vídeos, assiste até o final e se você curte, não esquece, deixe o seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, traz mais gente aqui para o canal e para receber as atualizações de vídeos novos é só clicar no sininho no cantinho direito da tela, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês um painel de grafitagem que os artistas tiveram a sensibilidade de mostrar várias coisas da natureza e entre elas um tema que é muito em foco aqui no canal, que é a proteção à natureza e a adoção a animais. Só que só vai conseguir ver coisas bonitas que tiveram a paciência de assistir até o fim. O vídeo é um pouquinho longo, mas vale a pena, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a todos os inscritos novos que estão chegando, estão dando aquela forcinha e também os que já estão, os que comentam, os que compartilham. Que vocês tenham uma excelente semana e um grande abraço com muito carinho. E aí Que vocês tenham uma excelente semana e um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. Que vocês tenham um grande abraço com muito carinho. E aí